Música Promover debates sobre a importância da sustentabilidade nos setores público e privado no Brasil. Este é o principal objetivo do Fórum Permanente de hoje, organizado pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O evento reúne acadêmicos e profissionais da área. Confira agora entrevistas com os convidados. Música A gente elaborou esse fórum com a preocupação de discutir mais as questões relacionadas à sustentabilidade, incluindo sua parte ambiental, social e econômica de forma integrada, para que mobilizar os alunos e que eles entendam, compreendam como essas coisas se interrelacionam. E qual a importância deles, como sociedade civil, como tomadores de decisão, para a garantia da sustentabilidade do setor público e do setor privado também. Falar sobre sustentabilidade é alertar a todos a viver de forma pacífica com o meio ambiente, protegendo o meio ambiente para que as atividades existentes, as atividades econômicas, não tragam danos ao meio ambiente. Pois devemos pensar nas futuras gerações, assim como a Constituição Federal nos assegura. O meio ambiente sadio para uma qualidade de vida, para todos os brasileiros e aqueles que vivem no país. Nossos alunos são alunos dos cursos de administração de empresa, administração pública, e aí alunos de comércio internacional e gestão em agronegócio. Esses alunos vão trabalhar no mercado, vão trabalhar na administração pública, e precisam, necessitam conhecer o que tem dentro da legislação ambiental, para que haja proteção ambiental, tanto para a sociedade, quanto para as práticas comerciais e públicas dentro do território nacional. Então é um evento de suma importância. E alertar, meio ambiente é vida, e precisamos protegê-lo. Nós estamos felizes no Brasil de termos uma lei de política nacional do meio ambiente, desde 1981, uma lei que deu certo, que teve instrumentos fortes que ficaram. Eu fiquei feliz de ter colaborado na elaboração dessa lei. Por exemplo, o Instituto da Responsabilidade Objetiva, que é muito importante, a questão da presença do Ministério Público já inserida nessa lei, e, em terceiro lugar, o direito da informação e a obrigação de publicidade. Isso foram, vamos dizer, os pilares desse direito que é louvado no mundo todo. Patrícia Iglesias, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ressaltou a importância da lei de resíduos sólidos no Brasil. Esse tema é bastante novo em termos de Brasil, A nossa lei de resíduos sólidos, política nacional, é de 2010, mas o problema ambiental decorrente dos resíduos é muito mais antigo e já tem sido estudado em outros países, inclusive no contexto europeu, que nos serviu de modelo desde os anos 70. Então, hoje, as empresas não têm mais como desenvolver a sua atividade sem que haja uma preocupação com a gestão de resíduos. A gente tem uma ampliação do ciclo de vida do produto, em que, antes, a preocupação era simplesmente criar o produto, distribuir e entregar ao consumidor, e hoje existe também a necessidade de gestão dos resíduos pós-consumo. Os convidados também alertaram o público sobre a importância da certificação, da tributação e da auditoria ambientais. Na verdade, a certificação é um processo voluntário, onde as empresas e o próprio setor público, eles, por iniciativa própria, fazem a adesão a uma determinada norma que estabelece os procedimentos necessários a um determinado tipo de gestão, que a gente chama de um sistema de gestão integrada, onde, no caso da área ambiental, se procura linkar a gestão empresarial com a gestão de meio ambiente e que elas convivam harmoniosamente sem perder a perspectiva de desenvolvimento econômico, sem perder a perspectiva de perpetuação do negócio. A ideia é conseguir ganhar dinheiro e preservar o meio ambiente. No fundo, no fundo, é isso. E é um processo voluntário. Ele é diferente do licenciamento, onde é uma obrigação legal. A empresa que busca a certificação, o órgão público que busca a certificação, na verdade, está querendo mostrar ao seu consumidor, ao seu cliente final, que ele está preocupado não só com o que acontece dentro da empresa, mas também com o que acontece fora, com a sociedade. O processo se inicia na conscientização, normalmente, dos gestores do empreendimento, que buscam se diferenciar de alguma forma no mercado. Esse processo de conscientização não custa nada. Mas é um processo de aprendizado para entender como é que funciona essa dinâmica, essa cultura de ambiente certificado. E, num segundo momento, sim. Aí, se procura um órgão, que são empresas específicas que fazem o processo de certificação. E aí, tem todo um procedimento que começa desde a elaboração do manual de operações da empresa, passando por um processo de auditorias até se obter a certificação no final. Nós fomos evoluindo no trato das questões ambientais. Então, antes, e você pode recordar, era uma fase muito repressiva. E sempre depois que já aconteceu o problema ambiental. Aí, as empresas são multadas, as empresas pagam indenizações por danos materiais e morais, como a gente chama, tanto para o meio ambiente, que foi lesado, quanto para as vítimas. E as coisas foram evoluindo para que as pessoas passem a incorporar as práticas ambientais saudáveis nas suas atividades econômicas. Para isso, a gente precisa de instrumentos econômicos para induzir comportamentos. Se você tributa fortemente uma atividade ou um produto que é poluente, desestimula o consumo, desestimula o desempenho daquela atividade. Pelo contrário, se você tira a tributação, concede benefícios, a empresa consegue também financiamentos a juros mais subsidiados. É lógico que ela vai, naquela direção, adquirir equipamentos tecnológicos, tudo mais avançado do ponto de vista ambiental. Então, hoje, a gente fala muito que, além desses instrumentos estatais de obrigatoriedade, de fiscalização, de poder de polícia, de multas, a gente tem os estímulos econômicos. E os tributos são nessa linha também. Então, tem todo um sistema brasileiro onde, seguindo essas normas, você pode estabelecer cobranças ou para onerar ou para aliviar determinados tributos e isso estimula comportamentos. A auditoria ambiental nada mais é do que um trabalho específico feito por uma série de profissionais capacitados e competentes na área ambiental que fazem com que a empresa, basicamente, tenha condições de se adaptar à legislação ambiental, tenha condições de saber se há ou não passivo ambiental. Enfim, é um raio-x da empresa, é uma verificação da empresa, do seu dia a dia, para saber se está dentro ou não da regra, se tem passivo, se não tem passivo. E a cada dia que passa, esse trabalho tem se transformado em uma necessidade cada vez mais importante. Agora, recentemente, no começo de janeiro, passou a valer a lei anticorrupção, que faz com que as empresas sejam cada vez mais cautelosas em virtude do rigor da lei em relação a crimes, a problemas ligados a todo tipo de ilícito. E aí, junto com isso, acaba também vindo a reboque e uma grande importância também a questão ambiental. Porque, a partir do momento que você também desrespeita as leis ambientais, você também está desrespeitando toda a sociedade, toda a legislação. Então, junto com essa lei, que é muito dura, também agora estamos esperando um aumento, um incremento muito grande da necessidade, da importância das auditorias ambientais e o que mais tem se chamado, ultimamente, de compliance ambiental, que nada mais é do que fazer a verificação e saber se a empresa está dentro ou não das regras. Enfim, colocando ela onde ela deve permanecer, evitando qualquer tipo de problema. Os palestrantes do fórum falaram ainda sobre os principais desafios da sustentabilidade nos setores público e privado. Problemas do desenvolvimento e, sobretudo, na minha área da gestão ambiental, de gestão para a sustentabilidade, são bastante complexas e não tem uma solução única, não tem uma solução fácil, não tem um único ente, um único orgão que tem todas as respostas. Precisa ser um trabalho em equipe mesmo e a voz da sociedade civil é muito importante neste conjunto. Não pode ser só o gestor e as empresas, só o poder público. precisa ser um trabalho junto mesmo, inclusive para identificar as necessidades das comunidades, as demandas, as preocupações e as soluções, porque muitas vezes a inovação é com cada um de nós. Realmente o poder público deve dar um grande estímulo para a implantação da sustentabilidade, especialmente no setor privado, mas ele mesmo deve adotar posturas sustentáveis, com compras verdes, as licitações verdes e também criar estímulos para que a iniciativa privada consiga ser mais facilmente sustentável. Ao invés de o poder público só usar os instrumentos de comando e controle, que ele consiga criar, implementar outros mecanismos alternativos que façam a iniciativa privada produzir, trabalhar de forma sustentável com estímulos e não só com punição. Eu diria que esse talvez hoje seja o maior desafio, é encontrar esse eixo, encontrar esse caminho e conseguir implantá-lo. Progredimos por uma Constituição da República muito forte, em 1988, mas hoje temos problemas muito sérios. Há uma nova legislação florestal que tem problemas, problemas sérios, problemas de... como nas beiradas dos rios, a que nós chamamos de APPs, áreas de preservação permanente, quando chega na pequena propriedade rural, se deu a chance do proprietário desmatar sem pedir nenhuma autorização governamental. Isso é muito perigoso, porque vai estar havendo muito desmatamento. e sem florestas não há água. Para mim, é uma questão muito mais social, cultural, do que uma questão física. Então, a gente tem no Brasil aquela ideia de que é tudo dado, que a gente é rico, maravilhoso, e que a gente já é sustentável. E isso não é bem assim. Uma parte pode ser, mas tem todo um Brasil que ainda sofre imensamente com falta de recursos, com dificuldades sociais. Então, a maior dificuldade é cultural mesmo, é social, de que a gente entenda que todo mundo tem o seu aparte nisso, de que não é uma responsabilidade de uma pessoa só, de um governo só, mas de cada um, de se mobilizar para que a gente tenha no futuro ainda as belezas naturais que o Brasil tem, e a cultura, e o povo que o Brasil tem no futuro. Chegamos ao fim de mais um programa Fóruns Permanentes. Hoje você conferiu informações sobre os possíveis desafios da sustentabilidade para o desenvolvimento socioeconômico e para a preservação ambiental do país. Você acessa toda a programação da TV Unicamp pelo site Você também pode conferir mais informações sobre os próximos fóruns e sobre as inscrições pelo site Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Fóruns Permanentes. Fóruns Permanentes. Fóruns Permanentes. Fórums Permanentes.